Antes do vídeo começar, eu gostaria de explicar o que é esse tal de Fala Mateus, pra que serve isso e o que é isso. Essa é a playlist que vai conter todos os vídeos que eu fizer sobre aqueles assuntos que eu falei, os assuntos que eu quiser fazer, que vocês mandarem, sugestões, essas coisas. Tudo vai ficar nessa playlist, que é uma playlist chamada Fala Mateus. E o que é esse Fala Mateus, então? Não, são as coisas, segundo a minha opinião, segundo a minha, sobre o que eu penso, sobre cada assunto que vocês mandarem, cada sugestão, essas coisas do tipo, ele não vai ter uma intro, e se ele tiver uma intro, vai ser uma intro diferente, então, não sei, esse vídeo vai ser sem intro mesmo. Mas se porventura, no futuro, daqui uma semana, não sei, eu fizer uma intro, eu coloco aí no meio e você vai poder assistir com intro, tá bom? Então vamos pro assunto de hoje. O assunto de hoje é que é essa epidemia, né, de dengue, dengue, de zika, tipo, sei lá, não tem dia estranho até hoje. Bom, o que é basicamente isso? É um mosquito, um mosquito que consegue picar a gente, todo mosquito pica a gente, eu sei, mas a fêmea do mosquito pica a gente, e se ela tiver a doença, ela passa pra gente. Esse mosquito, ele tem três doenças nas costas dele. Ele tem a dengue, que todo mundo conhece, todo mundo conhece alguém que já teve, ou você mesmo já teve, eu não sei, eu nunca tive, graças a Deus, muito obrigado, senhor. Tem também a chikungunya, que é uma doença dificílima de escrever. E tem também o zika vírus, que o povo fica curtindo com o negócio de funkeiro, esses trem, mas... Qual é a necessidade disso? Bom, basicamente, o que eu tenho pra falar nesse vídeo é o seguinte, pessoal, esse mosquito, ele não vai embora sozinho, não, tá? Você precisa fazer alguma coisa. E isso também vale pra vocês, governadores, prefeitos, sei lá, não importa o que você seja, você tem que ajudar, tá? Tá bom? Tem que ajudar a acabar com isso, por quê? Porque esse mosquito ainda vai matar todo mundo? É! Esse mosquito vai matar todo mundo? Esse mosquito é uma obra do capeta. Entendeu? Que serve pra infernizar as nossas vidas. Porque ele já traz três doenças, e todas elas podem levar à morte. Pensa! Claro que a zika é a mais fatal, né? Mas pensa! Então, o que vocês precisam fazer é ajudar. É acabar com esse trem de água parada. Gente, eu nunca entendi por que que tem água parada nos lugares. Gente, pneu, pneu, pneu. Não tem que ficar no quintal pra poder acumular água. Não, 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 não. Tá errado! Arruma isso logo. Antes que você também morra. Pois é. Então, vambora, gente. Vambora agir. Vambora acabar com essa porcaria desse mosquito, dos infernos. Gente, eu tenho muita raiva. Porque eu já odeio mosquito, né? Moriçoca. Nossa, eu odeio, 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 odeio. Aí vem esse mosquito pra acabar de vez com tudo. Bom, mas então é isso. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos acabar com ele, tá? Conto contigo. Tá bom? Então, é isso aí. Tchau. Eu tô me vendo aqui na tela. Eu tava tomando assaí. Pois é. Eu tô me vendo aqui na tela. 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 Obrigado.